E aí cruzeirenses, beleza? Aqui quem fala é o João Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Cabeloso. Hoje, gente, mais um vídeo de mercado da bola aqui para vocês. Antes da gente ir para o vídeo, já sabe, vai se inscrevendo no canal se não é inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber os novos vídeos, beleza? E galera, também não se esquece de dar uma passadinha no meu canal secundário, Booktrat MG, canal de gameplays, beleza? Tem um vídeo por semana lá, se você quiser que faça alguma gameplay de algum jogo favorito seu aí, deixe nos comentários aí, vai lá no canal, beleza? E se inscreve lá, arruma 100 inscritos. Então galera, o tempo de contato é em passeio e possível renovação de Thiago Neves com o Cruzeiro. Meia de 33 anos tem vínculo com a Raposa até dezembro de 2019. Decisível em 3 títulos, meia Thiago Neves disputou 112 jogos pelo Cruzeiro e marcou 32 gols. Ao mesmo tempo em que cogitou envolver Thiago Neves em troca por Luan do Grêmio, o Cruzeiro considera a possibilidade de estender o contrato do meia do camisa 30. O artilheiro do elenco, tanto em 2017 com 17 gols, quanto em 2018 com 15, empatado com Arrascaeta, em entrevista ao Supersportes, o vice-presidente de futebol Itair Machado revelou que a primeira oferta de renovação foi apresentada ao atleta no dia 9 de dezembro. O tempo de contrato é o principal em passe, enquanto o Clube Celeste acenou com uma prorrogação até dezembro de 2020. O empresário Leandro Lima, agente de Thiago Neves, queria ampliação para dezembro de 2021. Abre aspas. Fizemos proposta em 9 de novembro. O Cruzeiro, que tem contrato com ele até dezembro de 2019, fez proposta até o final de 2020. O Leandro Lima, empresário do Thiago Neves, queria contrato até dezembro de 2021. Na época ficamos nisso e voltaríamos a conversar. Depois entrou férias e a negociação paralisou. No fim, veio a sondagem do Corinthians, do Flamengo e as propostas do Grêmio, que acabou não acontecendo. Fecha aspas. Afirmou o Itair Machado. Conforme citado por Itair, o Flamengo e o Corinthians também se interessaram em contratar o Thiago Neves. Já o Santos chegou a pedir o meio-campista cruzeirense em troca do atacante Bruno Henrique. A negociação que esteve perto de ser concretizada foi que, a pedido do técnico Renato Gaúcho, atendeu às exigências de Thiago Neves e ofereceu três anos de contato. Além dele, iriam para o Rio Grande do Sul o zagueiro Murilo e o atacante Raniel. O Cruzeiro manteria participações dos direitos econômicos desses dois jogadores. Entretanto, com a recusa de Luan, as conversas esfriaram. Os passos da operação foram revelados pelo dirigente cruzeirense à reportagem. Abre aspas. Eu nunca falei sobre isso com ninguém, mas o que aconteceu é que os diretores do Grêmio me ligaram e eles propuseram a troca do Thiago Neves e do Murilo por Luan. Marcamos reuniões em São Paulo e isso nem tem 20 dias. Fui lá, reuni, adiantamos a troca e durante a semana eles acharam que era pouco. Depois pedi uns 50% do Raniel, metade dos 65% que cabem ao Cruzeiro. Conversei com o Mano e ele achou que tecnicamente não era muito ruim fazer a troca. Concordamos, fechamos tudo com o Grêmio. O Grêmio, inclusive, autorizou o Cruzeiro a falar com o procurador do Luan. Adiantei tudo com ele, com o Grêmio já estava trocado. Só que o Luan primeiro quer ver se tem propósito para ele ir para a China. O Luan tem como prioridade sair do país. Ele quer sair do Grêmio, mas para fora. Não quer ficar no Brasil. Eu cheguei a adiantar tudo com o procurador dele, o Jair Peixoto. Mas o jogador quer é sair do Brasil. Por isso a coisa ficou emperrada. Deu tempo de o Grêmio sofrer pressão da torcida, pois a troca vazou na imprensa. Depois o presidente Romildo Bolzan conversou com o Luan e o Luan falou que queria ir para fora. Por isso o Grêmio recuou e retirou a proposta de troca. Mas eu quero deixar muito claro que o Cruzeiro em momento nenhum procurou algum clube para oferecer o Thiago Neves. Tudo partiu do Grêmio e de outros clubes que ficaram interessados em tirar do Cruzeiro. Fecha aspas. Contratado em janeiro de 2017, Thiago Neves, de 33 anos, fará 34 em fevereiro de 2019. Foi decisivo nas três conquistas recentes do clube. Na final da Copa do Brasil de 2017, ele converteu a cobrança que garantiu a vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo. Nos pênaltis por 5 a 3. No Mineiro de 2018, marcou o segundo gol do Triunfo Celeste diante do Atlético por 2 a 0. Pelo jogo de volta no Mineirão. Já na Copa do Brasil em 2018, Neves balançou a rede do Corinthians no duelo de ida, no Gigante da Pampulha. Onde a Raposa venceu por 1 a 0. No segundo confronto em São Paulo, a vitória por 2 a 1 confirmou o extra campeonato para a equipe 5 estrelas. Então galera, o que vocês acham dessa possível renovação do Cruzeiro com o Thiago Neves? Eu acho que é prioridade a renovação do contrato com o Thiago Neves. Mas ó, não fiquem achando aí que as negociações entre Thiago Neves e Luan, seja assim, é barrado, cancelado, já tenha terminado. A prioridade do Luan é ir para fora do Brasil. Ele não quer ficar no Grêmio, ele também não quer ficar no Brasil. Mas parece que ele não quer ficar mesmo no Grêmio. Então vai depender. É igual eu falei aqui, o empresário dele quer mandar ele para a China. Caso a China não der certo para ele, caso não consiga nenhuma equipe lá na China, vai voltar a negociar com o Cruzeiro. O que já está tudo certo. Parece que já está certo jogadores com o Grêmio. O Raniel, o Murilo e o Thiago Neves já estão acertados com o Grêmio. E falta apenas o sim do Luan para o Cruzeiro para oficializar essa troca. Mas amanhã, o Thiago Neves, o Murilo, o Raniel, todo mundo do Cruzeiro já se reapresenta. E aí a gente tem que esperar para ver o que acontece. Então galera, se gostou do vídeo, vai se inscrevendo no canal se não é inscrito. Dá uma passada lá no canal secundário, está aí na descrição ou vai aparecer agora no fim do vídeo. Assiste um dos nossos vídeos, se inscreve lá, arruma 100 inscritos, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like, deixe sua opinião nos comentários aí também, beleza? E ative o sininho para receber os novos vídeos, que tem vídeo novo aqui todo dia. Então galera, até o próximo vídeo. Fui!